Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos, congregados na comunidade orante ao redor de nossa Mãe Maria, para proclamar a palavra nela, nos inspirando por essa experiência bonita de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a primeira semana deste tempo do advento, delicadezas de Deus para conosco, celebramos no último dia 8 de dezembro a festa da Imaculada Conceição. Esta segunda semana do tempo do advento hospeda a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, um título de grande importância, referência de grande relevo. Compartilho dos sermões de Adão, de Persênia, um abade, ao dizer que como a chuva desce sobre a folhagem, assim desceu Cristo ao seio de uma virgem. E como as gotas de orvalho inundam a terra, rios de graça desceram sobre Maria. Senhora minha, diz ele, asperge-me com aquele sopo e ficarei puro. Lava-me com o orvalho, descido sobre ti do coração do Pai Celeste e mais branco do que a neve ficarei. Pois és toda pura, toda branca, completamente inundada pelo orvalho divino. Em teu seio inviolável, geraste o cordeiro de incomparável inocência. E pelo manto que não podes abandonar, aqueces as almas dos santos. Por ti, ele veio até os pequeninos infelizes. Ele que na defesa de nossa causa, te constituiu nossa advogada. Ele que te ofertou ao mundo como um maravilhoso presente. Foi a ti que ele escolheu como caminho para chegar até nós. Foi a ti que ele estabeleceu como caminho para retornarmos à pátria. Caminho isento de obstáculos e asperezas. Isento de ignorância e de erros. Ó caminho de salvação, aberto a todos. Caminho no qual não se encontram iniquidades ou malícia, nem tédio, nem labuta. Pois és toda suave, toda luminosa, toda doce, toda pura, toda terna e cheia de paz. Pois és tu, Maria, que fazes chegar até nossos corações a luz emanada do Pai Celeste. E que falando-nos ao coração, atraís para ti os corações dos fiéis. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. Amado e amada de Deus, nesta festa bonita da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, interpele-nos, chamando-nos a atenção, o fato de Maria ter partido apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade da Judéia. Vai para a casa de Zacarias e lá vai para encontrar Isabel, a quem faz uma saudação, que faz um menino pular de alegria no seu ventre e Isabel se encher do Espírito Santo. Interpele-nos, portanto, para vermos e assim avaliarmos a qualidade da nossa presença na vida de cada pessoa, da família, do trabalho, da igreja. Não podemos nunca ser, para ninguém, pedra de tropeço. Precisamos ser uma presença amorosa, de modo a encher o coração do outro do amor de Deus. Por isso, a presença de Maria encheu Isabel de tanta alegria e do amor de Deus, que ela exclama, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não se considera digna de receber a visita da mãe do seu Senhor. Pois ela mesma comenta, Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, para mostrar a presença qualificada e amorosa de Maria. Isabel não pode deixar de reconhecer que ela é feliz e que, portanto, ela é essa força de presença amorosa, porque ela acreditou naquele que lhe prometeu o que só ele pôde prometer. Maria, portanto, reconhece a beleza desse encontro e testemunha, dizendo, Nesta festa, quero lembrar de modo muito especial e convido a que tenhamos presente e ecoando em nossos corações o que Maria diz a Juan Diego, San Juan Diego, somos também seus filhos. Ela diz, Fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus por quem vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra e também a outros devotos que me invoquem com confiança. Não se perturbe o teu coração, diz a mãe a Juan Diego, nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui eu, tua mãe? Não estás sob a minha sombra? Não estás, porventura, sob a minha proteção? Não te aflige a doença do teu tio, fica sabendo que ele já sarou. Amados e amadas de Deus, nossa devoção Mariana possa nos fecundar, fecundar-nos com a força da palavra para que sejamos autênticos discípulos e cumpramos a nossa tarefa de ajudar a construir um mundo novo, justo e solidário. Unidos a ela, a mãe de Guadalupe, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, defenda sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.